Desejamos a você uma ótima noite de segunda-feira e claro, uma ótima semana. Conquista de todos pela Band todos os dias de segunda-sexta de seis às sete da noite pela Band noventa e nove vírgula um. Daqui a pouco, na programação da Band FM, não tem a voz do Brasil, mas tem programação normal, Estação Band FM. A voz do Brasil vai ser exibida das nove às dez da noite. Portanto, daqui a pouco, tem Estação Band FM e a voz do Brasil, que era às dezenove horas, vai ser de vinte e uma às vinte e duas horas. Boa noite. Conquista de todos. Não saia daí, já já tem muito mais músicas aqui na Band FM. O programa voz do Brasil é transmitido de segunda a sexta a partir das nove da noite. Fala, gente! Boa noite pra todo mundo. Tudo certinho aí, né? Eu sou o Robson Ramos, tô aqui na Band FM com o meu parça, Paulo Gomes. Tô aqui! Pra cima sempre, como sempre, na Band FM, é bem melhor. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Atenção, passageiros, estamos chegando na estação da alegria, do bom humor, da amizade e da música boa. Embarquem com a gente nessa festa. Embarque com a gente na Estação Band FM. Band. Estação Band FM. Estação Band FM no ar. Aqui pela Band FM em todo lugar, sete e três em todo o Brasil também, Paulo Gomes. Olha que alegria, que alegria. Palmas, né? Palmas é pra você que tá ouvindo em todo o Brasil. Esse humilde programa, né, Robson Ramos? Isso. Que vem com um resumo do dia, né? Resumão do dia, alegria, muita diversão, amizade e música boa. Você ouviu aí, certo? Certo. Pra quê? Pra quê? Pra o senhor se divertir. É, tiozão. Esse é o tiozão aí, né, meu? Entendeu? Além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra e matéria repetida. Mentira. Ô, Galinha. Ô, Gabriel. Mudanças. É o seguinte, eu tô meio zonzo, hein? Se eu fizer alguma, algum, cometer algum ato falho, é pelo, essas mudanças aí. Gente, ele chegou todo atrapalhado no estúdio, não sabia onde tava direito, tropeçando nas coisas. Isso porque é uma hora só. Peraí, ô, minha amiga, minha amiga, minha amiga, você que tá em casa, você que tá no carro, você que tá no trabalho ainda, você que tá indo pro trabalho, você imagina. Por exemplo, por exemplo, se você toma café da manhã, todo dia, seis horas da manhã, aí, assim, num dia viram pra você e falam, a partir de amanhã, você vai tomar café às sete. É, eu vi. Normal, é uma hora só. Que normal? Uma hora faz diferença. Muda tudo. O intestino muda, fica preguiçoso, fala, agora é hora de trabalhar, ou tinha que ir trabalhar. Muda tudo. Tá. Você entendeu? Por exemplo, essa hora, eu estaria no puleiro ainda, sossegadinho, não tava acordado. Nossa, Galinho, mentiroso. O que que é isso, meu Gabriel? Você tava se perfumando pra mim pra cá. Ô, 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 minha amiga, meu amigo, vocês já sofreram alguma mudança na vida? Alguma, já mudaram a rotina? Ou, por exemplo, é... Você... Qual foi a maior mudança? Ela ficou casada e resolveu mudar e ficar sorteira? Ou será... João resolveu virar bete? Eu quero saber tudo aqui, viu? Qual foi a maior mudança na sua vida? Mudança. Me contem a sua história. Diga-me a mudança da sua vida. Olha que bonito, Gabriel. Gostei, gostei. Aliás, falando assim um pouquinho sério agora, nós tivemos hoje a morte de um radialista, né? Amigo, companheiro, pai de um amigo nosso, que era o Paulo Barbosa Filho. Paciência, né? O céu tá mais comunicativo e nós aqui na Terra estamos sentindo a falta dele. Mas temos que tocar pra frente. Isso já foi uma mudança na vida dele também. Saiu daqui e foi pra lá. Sim, Galinha. Tá certo? Eu quero saber do nosso ouvinte qual a maior mudança da sua vida. Gabriel, qual a maior mudança da sua vida? Depois eu conto. Ah, eu tenho certeza. Já sei qual foi. Vou segurar. Foi trabalhar comigo. Aí você ficou feliz. Ainda bem que você sabe. 9198 44165. 45. Tem prêmios. Tava lendo Nesta Hora CD do Felipe Araújo e a camiseta Quanto Mais Nativa Melhor também. Mas tem escolhinho e tem o cofrinho. Tudo igual. É, tem tudo isso, tem tudo isso. Bora. Nativa. Liga não, deixe me...